Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso projeto Oração da Manhã, os 5 minutos de Deus. Queremos mais uma vez agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que tem nos ajudado a levar a Palavra de Deus a tantas pessoas através deste nosso canal no Youtube. Ficamos muito felizes com os novos inscritos que a cada dia passam a fazer parte dessa nossa grande família de evangelização. Você que não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações. E você que já está inscrito, continue nos ajudando. Convide outras pessoas a conhecer o nosso canal, compartilhando em seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais este nosso trabalho de evangelização. No vídeo de hoje, vamos refletir e orar sobre as paixões que podem comandar a nossa vida. Vamos perceber na reflexão que vamos fazer que ou nós controlamos as nossas paixões e nos tornamos o Senhor delas ou elas nos controlarão e nós nos tornaremos escravos das nossas paixões. Iniciemos a reflexão de hoje. Você deve ter o controle de sua vida pois se você não manda suas paixões mandam se você não as domina se as deixa sem controle se não limita o campo de ação ou de reação delas suas paixões dominarão você dominarão sua vida elas mandarão e você deverá obedecer e será forçado a fazer coisas que talvez nem queira fazer suas paixões poderão se tornar o seu dono e você poderá ser o escravo delas mas se dominar as suas paixões se conseguir direcioná-las se as reduzem seus instintos e orienta suas forças você será o dono da sua própria vida você será uma pessoa de caráter se você quer você pode e se não pode sempre lhe resta o recurso de pedir a força de que necessita a quem você vai pedir essa força? ao único que pode lhe dar e você sabe esse único é Deus quem cultiva o seu caráter é um grande artista e quem se deixa arrastar por ele é um derrotado e a derrota sempre tem um gosto amargo e deixa um estado de espírito deprimido passagem bíblica Deus porém não levando em conta os tempos da ignorância convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem atos dos apóstolos 1730 oremos ó Deus todo poderoso nessa manhã de sábado nós viemos a tua presença mais uma vez para agradecer por esse dia e para pedir a tua ajuda a fim de que tenhamos condições e força para dominar as nossas paixões para dominar todas as nossas tendências para o mal hoje Senhor pedimos que envie os teus anjos para nos guardarem para nos livrarem de tudo aquilo que possa representar na nossa vida uma tentação nesse dia afasta-nos Senhor de todos os maus caminhos e ajuda-nos a viver uma vida de virtudes uma vida que tem como base não os prazeres desse mundo mas a palavra e a vontade de Deus em nossa vida que desça sobre nós que desça sobre essa manhã de sábado a benção desse Deus todo poderoso que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém